Você e eu, eu e você Você e eu, eu e você Você e eu, eu e você Eu e você Você e eu, eu e você Eu vou Você me leva Eu vou Você me leva Eu vou Você me leva E eu vou na bateria Let me show you Meu irmão Clóter Idealizador desse projeto de maia pra vocês Geraldo Miré E eu vou na bateria 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 E eu vou na bateria